Mestre, fantasma. Jogando uma... Dez segundos restantes. Um aliado restante. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Resta um agente vivo vivo. Salve tropa, de boa? Esse vídeo que vocês estão prestes a assistir é um vídeo meio que atípico do canal, onde a ideia é mostrar algumas plays diferentes. Esse não vai ser o conteúdo primário do canal, relaxa. Mas desde que eu jogo Rainbow Six, eu sempre foquei e fui inspirado a jogar no estilo MCJ. Jogando bastante com gadgets e tentando trabalhar junto com a equipe. Então como às vezes saiam as pérolas no meio dessa gameplay, espero que vocês aproveitem esse compilado de jogatinas que a gente tirou lá das nossas lives na Twitch. E quem sabe isso não se torne até uma playlist de vídeos no futuro. Então, aproveitem. Slej, vou ter que fazer a boa, pai. Tenta ir por aí. Se tu comer e matar, tem dois na garagem. Tenta ir por aí. Tenta ir por aí. Tenta ir por aí. Tenta... Nem fodendo se eu perdoo isso, hamazi. Hmm, quase. Eu acho que essa play aqui não vai dar certo Sabe o que eu posso fazer? Ó Isso é louco Deixa assim Peguei um Eu acho que eu pego esses dois caras Algo tá me dizendo que eu pego os dois E agora não pego não Eu quero que o cara me avance aqui no palco Relaxa Relaxa Afim que eu vai morrer pro Capcom, fica vendo Eu sei, eu sei, eu sei Fica comigo, vai cair no Capcom Nice Só mais 15 segundos Um aliado restante Resta um inimigo Inimigos eliminados, missão feita sentida 104, após Tem um inimigo vivo Tá mei que a gente acompanha Fica com mais Não vai cair Não vai cair Não vai cair É um inimigo vivo Eu estou de volta. Não, não, tá safe, tá safe Hum, quase, no freezer, freezer, pixel freezer Último pixel freezer Boa, guys Oh, preciso de alguém aqui em cima pra me ajudar, rapaziada Se vocês puderem fazer a boa Alguém pode freezer e tal? Esse cara tem algum bagulho com freezer, mano Já falei que ele é tarado no freezer Drone azul aí, drone azul pra esquerda avançar Ver se tem alguém aí Ô Twitch, tenta descer a escada atrás Tem no Harry Potter? Tem não, tem não, avançar a esquerda tem não Só descer, só descer, só descer A elétrica não tem Tá vindo a elétrica agora Meu Deus do céu, cara Não reforçaram o azul, velho Ele não falou que não tava em Harry Potter Ai, mano, aonde? Ah, embaixo da escada Ah, eu não acredito que eu passei, não vi Dentro do banheiro Dentro do freezer, perdão Eu ouvi ou não? Eu ouvi Eu ouvi Clamor Bruna Ele censurou o bronte Era munição pesada Bota freezer Ele coitou do freezer Calado no meu cofre Vamo 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 Também não é difícil, não Tem um cara aqui na esquerdinha, velho Tem mesmo? Tem, avançou Vai, pulou, pulou, pulou Que? Como ele acerta o H? O que é esse? Será que esse moleque voltou? Um agente aliado, o restante. Quando eu direi que era milk, velho. E o cara deu a call aleatório, velho. Vai pular a janelão. É, tem mais um switch. Vai pular a janelão, mais um. Não tem mais um, mas um. Mano, dá pra você subir no... Ele tá no ping, mais ou menos. Banheiro, banheiro. Sai do banheiro. Não, ele sai do banheiro, ele tá na... Pra... O termoidável, tá ligado de você? Uhum. Tá no termoidável. Tá, não, acho que vem no saco. Tá, tá, eu tô vendo o drone. A não ser que tenha liga. Ele vai pra onde agora? Ele tava no termoidável, ele tava pro termoidável. A não ser que tenha liga pro saguão. Tem mais um drone, Gissan. É, tem liga, tem liga, tem liga, tem liga. Transcrição. É, tem mais um drone que não tem muito. É, tem mais um drone. Tem mais dois. São dois. A direita, à direita, pra direita, pra direita. Cuidado, a gente. O que é isso? Aliados venceram Mano se quer entregar pra caralho Jovem Verde Arterre Abaná É óbito Arterre A pensamento Comeri Em Senator Em! Acha!